Hotmilhas, Max, Bank, Open, Libby, será que eles não estão comprando de quem está no Serasa? Pessoal, recebi duas mensagens, tá? Duas, e quando eu recebo mais de uma, né, eu realmente me preocupo porque pode ser algo padrão, tá? E eu vou estar mostrando pra vocês aqui, tá? Recebi uma mensagem, vou mostrar de longe pra não ver o nome, tá? Uma mensagem gigante aqui, ó, falando sobre isso, tá? Por quê, gente? Porque assim, ó, eu diria que as plataformas estão com medo que as pessoas vendam as suas milhas e cancelem as emissões ou troquem a senha. Isso, obviamente, falando aí, né, pra quem faz pra um, três, cinco dias, tá? E aí, quando você vende nessa quantidade, por exemplo, eu falei do Bank, falei da Open aqui, que poderia estar vendendo as milhas à vista, eles poderiam não aceitar, tá? Pra quem vende no Serasa, pra quem está no Serasa, por uma questão de garantia, né? Ou seja, a pessoa não tem muito o que perder, né? Foi lá, você vendeu pros caras, você trocou a senha. Eles te pagaram e eles vão fazer o que com você? Ah, vão fazer um processo. Será que vale todo rolo? O que as plataformas têm direito de fazer? Colocar você no Serasa. Tanto que quando você assina aquele termo, que provavelmente você não leu, tá? Aquele da Hot Milhas gigantesco, você... Ali tem, né, que você pode ir pro Serasa caso isso aconteça. Sinceramente, eu não vi isso acontecer. Ainda. Eu acho que não é uma preocupação deles com o tamanho do pepino que eles estão. Mas, legalmente, eles podem fazer isso. E, gente, assim, ó. Ninguém vai confirmar se isso é real, tá? Se você olhar no Bank, olhar na Open, olhar na Hot, olhar na Max, ninguém vai dizer, cara, olha só, não vamos comprar. Não, sabe? Isso é tipo aquela coisa... Eu lembro que existia uma conversa que, pra trabalhar no banco, não podia estar no Serasa. Tá? Eu lembro que existia na hora do currículo, eles já consultavam. Se o cara estivesse no banco, eles estivessem no Serasa, não entravam no banco. Por quê? Porque a pessoa, pra trabalhar com dinheiro, não poderia estar devendo, né? Senão, seria perigoso. E aí, eu vi essa pessoa falando, Marrone, coloquei pra vender, vi que consultaram no Serasa o meu nome e não aprovaram. Interessante. Nesse caso aí, é interessante, tá? Eu diria que faz sentido, tá? Pensando aí, eu diria que faz sentido. Marrone, mas não é justo. Gente, o mundo não é sobre ser justo, né? O mundo é o mundo. E cada um faz a sua parte pra que não tenha problema, né? Então, eu acredito que isso é real. Eu acredito que se você quiser continuar vendendo milhas em plataformas, você vai precisar. E, na verdade, uma informação que a maioria não sabe, mas os balcões de milhas que são sérios, eles fazem isso também, tá? Eles consultam o seu nome no Serasa. Pra quê? Seja pra mudar a tua pontuação, né? Ou pra informar pro comprador. Olha, o Marrone tá no Serasa. E, né? Ou seja, pode comprar com ele, vender e tal, mas ele tá. Geralmente, eles não vão dizer isso, né, gente? Novamente. Mas a tua pontuação pode mudar. Eu sei que existe umas aí que tem o tal do confiômetro, né? Esse teu confiômetro pode estar menor. Tipo um Serasa, sabe? O score do Serasa. Mesmo que você não esteja no Serasa, o teu score pode ser mais baixo. Pode afetar, tá? Porque eu tô vendo muito isso, tá? Seguidamente, vem alguém e diz, Marrone, cara, olha só, deixa eu te contar. Se eu vender e cancelar, o que que acontece comigo? Óbvio que isso é uma pergunta de quem tá mal intencionado, né? Cara, se eu vender e nas duas plataformas, como é que eles vão descobrir? Entende? E, assim, talvez é alguém que perdeu dinheiro, né, gente? Isso que a gente tem que entender, tá? Eu adoraria dizer, não, isso é incorreto, tem que prender. Cara, e se a pessoa tá com 10 mil presos na Hot Millers? E se a pessoa está com uma grana presa na Max? Será que ela não vai tentar recuperar de alguma forma? Sabe? Vai perder a cabeça, fazer besteira, como a Jovem Marrone. Cancelei três passagens e agora estão querendo me processar. Olha, é o correto. Se eu posso compensar a perda que eu tive em outro lugar, o mundo vai virar uma bagunça. O Brasil já não é muito certo. E eu vou querer fazer essa bagunça. Então, assim, toma cuidado, tá, gente? Se for vender milhas, ou você vende no particular pra quem você conhece, pra quem sabe da tua história, pra quem tá contigo no corre, entendeu? Ou nas plataformas você vai ter dificuldade. Marrone, se eu vender pra 30, 60 e 90. Primeiro que, assim, quais as plataformas que pagam nesse prazo? Ou é a Hot Millers, ou é Max, ou são umas aí, né? Agora, a gente tem aí a Open, a Bank, que são empresas sérias. Se você olhar no Reclame Aqui, até podemos olhar junto aqui, não tem nada, tá? Open Millers, Reclame Aqui. E aí, pra uma empresa não ter nada no Reclame Aqui, cara, ela tem que estar certinha, né? Vamos olhar a Open Millers, a Open Millers eu não sei dizer, mas vamos olhar. Vamos olhar, ó, zero. E aí, como que uma empresa que vende milhas tá zero? Já vamos olhar aqui, ó, por exemplo, tem a ComproMilhas. Cara, ComproMilhas, e aí? Ó, parcela atrasada, um mês, né? Não é legal. Vamos botar aqui BankMilhas. Vamos botar aqui, ó, BankMilhas. Vamos ver se a gente acha. BankMilhas. Vamos ver se a gente consegue carregar aqui, ó. Vamos ler essa reclamação aqui, ó. Vamos ler, vamos ler aqui pra entender. Compram milhas à vista, mas não é bem assim. Eu possuo 500 mil milhas latã, parará, primeiramente, não deu nem pra entender, né? Ui, é isso aqui, gente, que patacão. Vamos ler esse patacão aqui, ó. Informaram que não aceitaram nenhuma conta, pá, pá, pá. Ou seja, não compraram e a pessoa ficou brava, né? Da empresa não tá solucional, irritante, é que ao finalizar eu passo uma sugestão. Não, tentei até transformar a minha conta. Bom, não aprovaram por um problema da conta e a pessoa tá reclamando, tá? Mas não é um problema real, né? Nem deveria ter no reclame aqui, né? Porque você não conseguiu comprar. Não analiso a possibilidade de comprar milha pra... Olha a reclamação da pessoa. Olha a reclamação. Cinco dias úteis e não aprovaram. Eles não aprovaram. Minha conta Smiles foi apropriada indevidamente, respondida. Então, assim, né? Pelo que eu tô vendo aqui, tá tudo certo. Treze feita, treze respondidas. Tem umas reclamações nada a ver. Não me preocuparia, tá? Venda de milhas não respondem a análise. Atendem, mas não resolvem. Tô tentando entrar em contato, mas parece que é um atendimento. Só uma pessoa que pode resolver. Prazo pra pagamento incorreto. Queria pagamento antecipado e consultou como agendado. Gostaria que a empresa resolvesse. Interessante. Gente, então, assim, ó. O que é importante vocês entenderem, tá? Se você via que tem a consulta no teu Serasa, pode ser algo relevante, tá? Porque a empresa tá analisando. E é direito dela, né? Eu, sinceramente, se eu fosse vender milhas, eu gostaria de saber se a pessoa que tá comprando ou que tá me vendendo está no Serasa. Não tenho como saber, né? A não ser que eu consulte. Isso custa, né? Custa uns 15 reais uma consulta no Serasa. Então, isso até é interessante. Porque essas empresas, elas pagam pouco, né? Porque elas compram à vista, pagam antecipado. Ou seja, elas pagam antes de usar. Elas precisam do teu usuário e senha pra consultar, tá? Isso é bem interessante, porque falaram, Marrone, se eles pagam antecipado, por que que eles precisam do meu usuário e senha? Me fizeram essa pergunta também. Se eu chegar lá agora e falar que eu tenho um milhão de milhas, eles vão depositar na minha conta, será 23 mil reais? Não. Eles vão entrar no meu usuário e senha, vão ver a quantidade de CPF que eu tenho disponível, vão conferir as milhas e vão falar, ó, aprovado. Vão depositar na minha conta e depois usar. Tá, então tem que entender isso aí, né? Que me perguntaram bastante. Marrone, mas por que que eles precisam da minha senha se eles vão pagar antecipado? Pra conferir se você pode emitir, pra conferir se você tem as milhas suficientes, tá? Tem um monte de coisa envolvida. Não é tão simples, tá? Infelizmente, muita gente que vendia milhas em HotMilha e Max nunca fez um treinamento completo, simplesmente ia fazendo, tá? Então toma cuidado com isso. Tô vendo aí, tanto de ameaça, né, da Max e da Hot de colocar a pessoa no Serasa se ela não entregar as milhas prometidas. Elas poderiam fazer isso, mas não acredito que fariam, pelo menos pensando aí nesse problema gigante de bilhão, eu acho que não faz sentido, tá? Assim como vejo que tem gente, né, tem plataforma negando aí de quem pode estar no nome do Serasa. Então assim, se você tá com o nome do Serasa e não conseguiu vender, resolve esse pepino aí pra depois você poder ir atrás, tá bom? Conta com a gente, um abraço. Quem não segue lá no Instagram, vai lá, Rodrigo Marrone Oficial e um abraço pra nós e boa sorte. Valeu!